Vamos lá, agora vamos falar tudo o que você precisa fazer sobre a vacina da Pfizer, né? A vacina da Pfizer é uma das vacinas que está chegando em muitas doses aqui no Brasil, né? Uma das vacinas que foram mais utilizadas, né? Ela dominou a vacinação tanto nos Estados Unidos, que usou a mesma tecnologia da Pfizer e da Moderna, que é de RNA, que a gente vai falar agora, né? Israel também vacinou bastante e no Brasil está chegando uma coitade muito grande, né? Hoje no Brasil basicamente foi a Coronavac e a AstraZeneca e poucas vacinas da Pfizer agora estão chegando, né? Então vamos lá explicar um pouquinho as dúvidas mais comuns que aconteceu aqui com vocês, que vocês perguntaram mais pra gente, né? A vacina da Pfizer gerou uma polêmica muito grande lá atrás por ser uma forma diferente de fazer vacina com o RNA mensageiro. Então basicamente o que é isso? A gente tem o DNA, tem o RNA e uma forma que sempre se utilizou de fazer vacina é com vetor viral, né? O oxofastraZeneca é assim, a adiância é assim, né? Ou com vírus inativado, como acontece na Coronavac. E essa forma nova de fazer ela não surgiu agora. Já se tinha uma tecnologia, já se tentavam pra outros aspectos, né? No caso do coronavírus deu muito certo. Então a partir do momento que se falou jeito novo de fazer vacina, RNA, tudo isso, aí surgiram todos aqueles mitos lá atrás, né? De virar jacaré, né? Que virou meme, virou uma série de coisas, né? Que vai mudar o DNA e tal. Muito baseado, né? Nos termos meio que parece de ficção científica e também na ignorância. Na ignorância que eu falo é de você não estar acostumado a falar sobre vacina, a falar sobre RNA, sobre falar sobre DNA, cheio de filme de mutante, tudo isso. Isso gerou uma confusão muito grande nas pessoas. Mas basicamente foram fake news que surgiram, não teve relação nenhuma com mudar a DNA de ninguém, né? Outro aspecto que foi muito interessante foi uma das vacinas líderes, né? Das primeiras aprovadas no mundo inteiro, né? É que ela teve uma eficácia muito boa. E acima da média que a gente tinha ouvido falar de vacina, né? Com as duas doses chegando a mais de 90%, né? Então, um número muito bom, né? Segundo aspecto dela, baixos efeitos colaterais. Então, a pessoa não costuma passar mal tomando ela. Existiram casos pontuais, né? Algumas investigações de doenças neurológicas, né? Paralisia facial, desmelinização, coisas muito pontuais que ficaram no aspecto de investigação. O mundo todo vacinando. Os Estados Unidos vacinando em massa a sua população inteira. Existiam casos, ficavam na dúvida. Tomou a vacina, depois teve isso, será que foi só uma coincidência, já que tá todo mundo tomando? E essas doenças existem por outra causa ou não? A mesma coisa aconteceu com miocardite, pericardite também. Eventos isolados, tanto nos Estados Unidos como Israel, continuaram na fase de investigação. Os efeitos colaterais após a vacinação. Costuma ser febre, mal-estar, dor no braço, né? Incidência pequena, é uma minoria das pessoas que costumam ter isso. E quando tem, com sintomáticos simples, elas costumam ficar melhor, né? Já com a primeira dose, a vacina da fase protege mais de 70%. Foi uma coisa muito interessante, né? Não é pra ninguém tomar uma dose só, né? Respeitando o intervalo, no intervalo de 3 meses também dela, lembrando, parecendo com o óxido astrazênico, você tomar a segunda dose, certo? O que diz dessa proteção da primeira dose é que quanto você toma uma esperando a outra. Então, não se teste tomando uma só e deixando pra lá na outra. A metodologia foi tomando as duas doses. Então, esse foi outro aspecto muito perguntado sobre ela, sobre isso, né? Quais são os aspectos muito legais dela, né? Foi uma vacina que dominou a vacinação nos Estados Unidos. Então, o fato da fase ser dominada lá, saiu muito trabalho, muita publicação. Grande parte da população norte-americana foi vacinada, com relatos esporádicos de problema. Israel também usou bastante ela. E esses que eu falei pra vocês, né? Algumas reações neurológicas, esse caso de pericardite e miocardite, né? Casos raros de acontecer e que estão em análise, né? Por ter essa possibilidade, quando você faz sentido a pericardite e miocardite ter relacionado à inflamação, quando você toma a vacina, seu corpo reage, né? Então, estimular alguma coisa autoimune, né? Faz sentido do ponto de vista biológico. Então, estão investigando isso da mesma forma dessas alterações neurológicas, tá bom? Então, resumindo, pra gente ver o mais importante que vocês perguntam aqui da vacina fase. Fake news, sem sentido nenhum, negócio de jacaré, mudar de DNA e tal, esqueçam isso. O fato é que é jeito novo de fazer vacina, é tudo que é jeito novo daquele medinho no início, mas foi feito tudo fase 1, fase 2, fase 3, sem nenhum tipo de reação mais grave, né? Proteção fenomenal, fantástica, né? Utilizado no momento que a gente tá agora, largamente, Estados Unidos, Israel e vários países do mundo, foi uma das vacinas que dominou, que dão uma segurança muito legal e muito boa, né? E em duas doses também. Esses são os aspectos mais importantes da vacina fase. Eu achei uma vacina que não houve muito questionamento agora. Lá atrás, foi uma das que mais apanhou, depois o pessoal deixou pra lá, de falar isso de mudar de DNA, tudo isso, né? E agora aparece uma das vacinas com grande aceitação no mundo inteiro, com relatos pontuais dessas reações, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se tiver qualquer dúvida, qualquer informação, coloca aqui. Lembrando, eu tenho uma playlist aqui só de vacina, e aí eu tenho várias respostas que vocês perguntam aqui sobre essa vacina da fase. Você vai lá na playlist e procura, tá bom? Espero que tenha ajudado. Muito obrigado.